Oi Fernanda, você tá com o Elton aí no estúdio, mas antes ele me recebeu em uma das obras que ele tá fazendo vistoria e eu vim acompanhar no job do dia de hoje o dia a dia um pouquinho desse trabalho do Elton. Elton, obrigada viu por me receber aqui na obra. Pra começar, o que que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que usar os equipamentos de proteção, que é um capacete nesse caso, um óculos de segurança, como não tá tendo equipamento, máquinas funcionando, então pode ficar sem o protetor auricular. Querendo ou não eu tenho que usar? Sim. Por que que é importante Elton? Porque a gente vai circular numa obra e numa obra, essa é uma obra de civil, então tem diversos elementos que podem ou cair de uma soleira ou pisar em algum lugar, então uma bota de segurança também seria interessante e é importante a gente estar sempre prevenido pra que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vamos lá Fernanda? Elton, aqui na obra tem vários detalhes, né? Sim. O que que aqui especificamente você tem que acompanhar? Por exemplo, a gente tá vendo o pedreiro, ele tá chapuscando a parede, tá tudo certinho aqui com ele? Então, ele tá fazendo uma questão de chapisco, o andaime a gente tem que observar sempre se ele tem, se ele tá bem travado no chão, né? Quando é um equipamento que... Segura aí! Quando é um equipamento que andaime que tem rodinha, a rodinha tem que estar travada, tá? Plenamente nivelado, ok? Equipamentos, material solto a gente precisa ou travar ou colocar um anteparo lateral pra que ela não venha a cair. No caso aqui é baixo, mas se quando, se essa obra fosse mais alta, então precisariam mais lances de andaime. Então, aqui, isso daqui que tá deitado, tem que colocar aqui pelo menos pra fazer uma barreira pra esses equipamentos... Sim, ela tem que ser... Você arruma aqui pra gente, por favor? Só pras ferramentas não caírem. Pra que não haja... É, não haja uma queda lateral. Ele foi super solícito com a gente, já colocou... Tem o... Qual que é a maior dificuldade na obra com relação ao equipamento de segurança? Os funcionários, eles recebem bem isso? Então... Alguns sim, outros não, né? Na verdade, a mudança de consciência da utilização dos equipamentos é o mais... É... É o mais difícil, porque a gente tem que mudar a mentalidade do funcionário pra que ele utilize os equipamentos que vão proteger a vida dele mesmo. Aham. O equipamento de segurança nada mais é pra própria segurança do funcionário, né? Sim. Então, por exemplo, a gente vê o Leandro, ele tá com o protetor auricular, né? Um abafador. Sim. Tá? Tá usando capacete. Sim. É... Tem a trena dele, tá presa. Aham. Então, se ele tivesse um martelo, algum... É que ele baixou aqui. Mas se ele tivesse que fazer alguma furação, colocar algum prego, alguma outra madeira, ele teria que estar com um cinto de... De carpinteiro, onde ele coloca todos os equipamentos travados nele... Pra não ficar solto e ficar de fácil acesso. Pra que ele... Uma equipe que compõe a segurança do trabalho, pode ter vários profissionais, é isso mesmo? Sim, sim. Você falou engenheiro, tem engenheiro, tem... Sim. Quais são os profissionais que ocupam esse espaço? O SESMIT, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, ele é composto por engenheiro, por técnico, por enfermeiro e por médico do trabalho. Esses elementos, essas pessoas, elas têm necessidade de que a empresa tenha esses profissionais de acordo com o número de funcionários que ele tem e do grau de risco que cada empresa tenha. A gente vai mostrar pra vocês, por exemplo, o Luciano, ele tá fazendo um corte aqui. Ele tá muito maluco, né, Luciano? Aqui sem óculos, sem capacete. Luciano, seu equipamento tá aqui, vou pedir uma gentileza, você pode colocar, por favor? Posso. É importante, né? Quando a gente chega assim pro funcionário, coloca... Porque, por exemplo, ele tá cortando a parede, pode ir poeira no olho, pode ter um acidente, né? É, poderia, por exemplo, vir algum resquício da furação dele, da perfuração que ele tá fazendo e algum pedaço do próprio bloco ou cimento desprende e venha no olho dele. É comum também, na parte de carpintaria, quando você vai pregar um prego e o prego voltar, existe algumas condições de risco. Aqui foi só uma ideia do que, como funciona um técnico de segurança do trabalho, um especialista em segurança. A gente tá numa obra, né, a gente falou especificamente dessa obra. Mas o Elton, que tá aí no estúdio, né, daqui a pouco vai falar sobre muitas outras coisas, porque segurança do trabalho abrange muita coisa, né? Tem indústria, tem empresa, não é só uma obra civil, né, Elton? Não, até no escritório, um escritório que só tem a mesa e cadeira, o computador, existe alguns riscos que a gente tem que fazer avaliação. Então tá, Elton, obrigada, viu? Ó, Fernanda, vou ficando por aqui, foi só um exemplo, aí no estúdio o Elton vai falar muito mais, viu? Tchau, tchau, até o próximo Jovem Dia. Tchau, até mais.